Bom dia! Hoje é dia 12 de junho de 2020 e é dia dos namorados! Feliz dia dos namorados, meu amor! Feliz dia dos namorados! Tava aqui na cozinha, gente, hoje é uma sexta-feira. Na verdade era porque a gente tava trabalhando, mas o prefeito decidiu transferir um feriado de agosto pra hoje. Porque ontem foi feriado e aí emendou tudo por conta do coronavírus, né, da pandemia. Então, eu encartei em casa, a gente tá aqui na cozinha fazendo café. Laurinha acordou 6 horas, mas depois dormiu de novo, tá? Acordou 8h40, ela tá dormindo de novo. Ih, gente, isso não é um vlog. Isso aqui é um 30 antes dos 30, o episódio 3, eu acho. Acho que estamos no episódio 3. E hoje nós vamos realizar uma coisa que eu sempre quis. Nós vamos numa plantação de girassol. E aí casou com o dia dos namorados, então acho que vai ser super legal. A gente vai tirar umas fotos. Minha sogra vai também, porque ela gosta bastante dessas coisas, inspira ela porque ela pinta. E é pra ajudar as fotos também, né? Então, eu tô aqui preparando uma crepioca que eu vou olhar o que deve estar queimando. Depois eu falo com vocês. Bom dia, meu amor! O papai teve que te acordar. Acorda, peguiça! É hora de ir pro girassol! Gente, ela dorme na cama dela, mas na hora que dá umas 6 horas, ó, ela pula. A gente só vê ela pulando. Pra dormir bem juntinho na gente, né? Na gente que eu digo que o Ricardo ainda estamos revezando. Então, hoje foi minha noite. Bom dia! Bom dia! Vamos tomar café da manhã pra gente passear? Vamos, gente! Vai no girassol! Que legal! Ai, cadê minha maravilhosa? Aqui, ó! Não, vem cá! Mostra pra mamãe aqui, ó! Vem pra mamãe! Cadê a maravilhosa? Laura! Laura! Ai, que maravilhosa, gente! Olha pra mamãe! Ai, eu tô muito linda, mamãe! Oi, gente! Já estamos no carro, tô aqui com a minha sogra, o Ricardo, a Laurinha tá ali atrás. E a gente tá indo pro girassol. É mais ou menos uns 30, 35 quilômetros. Falaram só me falar que é pra ir rumo à nova ponte e é do lado de um poço, sobre um poço. Então, vamos torcer pra gente achar. E aí eu coloquei o vestígio na Laura, gente, que era pra ela usar no aniversário de um ano. E aí, como vai ter mais, né? A gente tá tudo bem, então. Chegando lá é o almoço pra vocês. E aí, como vai ter mais? Chegamos, gente O girassol é do lado de um poço A gente parou aqui E olha ali, tudo aqui, olha o girassol A gente vai lá tirar foto Gente, chegamos e é muito lindo E é muito grande, lá pra baixo tem muito mais Maravilhoso Vale muito a pena a experiência E é muito grande, até a próxima E é muito grande, até a próxima A gente já tá indo embora E gente, é muito, muito grande Só que é cheio de abelha Mas a gente não levou picada não Mas ela ficou bem enjoadinha Porque tá bem quente, ela tá com vestido quente Mas espero que tenha dado pra salvar algumas fotos Enfim, amei a experiência Vale super amei Então se vocês souberem de alguma plantação de girassol E perto vocês vão Porque as fotos ficam lindas Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí E aí